Tô em outra cidade, outra vira A vida segue, o mundo gira E eu nem sei mais Se o tempo tá do nosso lado Mas eu prefiro acreditar que sim Eu te vejo e sempre tô afim Só te encontrar pra eu me esquecer O porquê do fim E eu nem sei mais Se seria capaz De me perder só pra te ter Não quero mais deixar de ser E eu nem sei mais Se seria capaz De me perder só pra te ter Não quero mais deixar de ser Tiro sua roupa agora E jogo no chão Foda-se, a noite é nossa Tô na sua mão Tiro sua roupa agora E jogo no chão Foda-se, a noite é nossa Tô na sua mão Um dos meus problemas é querer o que eu não posso ter Me envolver demais, baby Talvez um dia eu não me importe mais Nem te ligue mais Nem olhou na minha cara agora, tanto faz, yeah Uma passagem só de ida pra LA Se me der vontade eu só te falo que cheguei Você sabe que nada disso eu planejei Se quiser pode colar E eu nem sei mais Se seria capaz De me perder só pra te ter Não quero mais deixar de ser Foda-se, a noite é nossa Tô na sua mão Tiro sua roupa agora E jogo no chão Foda-se, a noite é nossa Tô na sua mão Tiro sua roupa agora Fora-se, a noite é nossa